Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai preparar aqui uma pasta ao brócolis. Delicioso, simples de fazer, tenho certeza que vocês vão adorar. A pasta ao brócolis é um clássico da culinária italiana também, todo mundo faz, é muito gostoso, traz aquele frescor aí, né, tipo um prato mais verão, um prato mais fresco, não é tão pesado e fica muito delicioso. Existem variações, muitos utilizam a anchova para trazer mais sabor, tem muita gente que coloca pimenta, mas eu vou fazer aqui de uma forma mais simples, vou adicionar alho, vou colocar uns tomatinhos cerejas para trazer uma cor e um sabor também e vou colocar brócolis. Hoje eu não estou usando pimenta aqui porque a gente está aqui com a Samanta e ela não gosta de pimenta, ela está ali atrás da câmera e não vai querer aparecer. Então, como ela adora brócolis, eu não vou colocar pimenta para ela poder comer depois. Então, vambora! Vamos começar preparando a nossa massa. Eu vou fazer com uma massa curta, porque a massa curta, ela fica mais gostosa quando você tem molhos com pedaços. Então, eu vou fazer aqui um farfale de massa fresca para a gente fazer e eu vou fazer também a minha massa com 100% de semolina. Eu estou usando semolina também porque eu quero uma massa um pouquinho mais estruturada, que mantenha ainda o dente, porque eu vou deixar ela finalizando no molho. Então, eu quero uma massa bem estruturada. Eu vou colocar aqui 200g de semolina e 2 ovos e vamos misturar até a semolina absorver bem os líquidos. Vamos adicionar, então, a semolina. Vou fazer aqui dentro de um bolzinho, porque eu não quero fazer uma sujeira aqui na mesa. Fazer um buraquinho aqui no meio. Estou usando aqui ovos caipiras. Vamos misturando aqui os ovos e aí vamos agregando toda a farinha, toda a semolina. Vou colocar a mão na massa. E a semolina, ela é mais grossa, então ela demora um pouquinho mais para absorver. Vai ter jeito, vou ter que virar na mesa. Está bem misturada a minha massa, ela absorveu os líquidos. Então, agora, vamos embalar em plástico filme, vamos deixar ela descansando aqui, enquanto a gente começa a preparar o molho. Para começar o molho, eu vou fatiar o alho. Então, eu já estou aqui com o alho descascado. Vou fatiar ele bem fininho. Você pode fatiar na faca ou você pode usar um mandolim também, que fica ótimo. Lembra só de ser bem fininho, se você for fazer na faca. E agora, a gente vai cortar aqui os tomatinhos cereja. Eu não achei o tomatinho cereja só de uma cor, então comprei aqui um 3 tricolor e vamos usar esse. Então, vou só cortar eles ao meio, que eu quero mesmo que eles se desfaçam. Agora, vamos começar a preparar o molho aqui na panela. Então, vou despejar o meu azeite aqui na panela, vou dourar o alho, vou adicionar também o tomatinho cereja, para ele já ir desfazendo. Aí, a gente vai adicionar o brócolis. O brócolis que eu estou usando aqui é o brócolis tipo ninja. E você pode usar esse ou pode usar o outro brócolis também, sem problemas. Mas, eu vou deixar esse brócolis cozinhar aqui nesse refogado, que é para ele pegar bastante sabor. Então, eu vou adicionar aqui um pouco de água, água quente já. E você pode adicionar a água do cozimento da massa. Então, você já está fazendo a massa do outro lado, e quando você está preparando o molho, você já adiciona. Como a minha massa ainda não está pronta, eu vou adicionar um pouquinho de água aqui, para a gente deixar esse brócolis cozinhando. E aí, ele já vai pegar todos esses temperos. Eu vou temperar aqui com sal, pimenta do reino também. Então, o alho, o tomatinho cereja, tudo isso vai deixar o brócolis bem gostoso. E vai ficar tudo junto, né? Tudo misturado. Vou adicionar aqui o azeite. E agora, já vamos adicionar aqui o alho. Bom, meu alho já está começando a dourar. Então, vou adicionar aqui os tomatinhos. Vou adicionar um pouquinho de água aqui. Vou temperar um pouquinho já com sal. E vamos adicionar aqui o brócolis. Vamos dar uma misturada aqui. E como eu falei para vocês, eu já vou adicionar aqui um pouco de água também, porque eu quero que o brócolis vá cozinhando nessa água. Então, eu vou pôr um pouco mais de água e vou deixar o brócolis cozinhando. Vamos adicionar aqui também uma pimenta do reino. Moída na hora, sempre. Agora, a gente vai deixar esse brócolis aqui cozinhando, absorvendo todos esses sabores, até ele ficar bem molinho. Então, eu vou tampar. Deixei o molho cozinhando. Então, agora já vamos abrir aqui a nossa massa para preparar nossos farfajos. Então, minha massa já descansou. Está perfeita. Vou dar uma esmagadinha nela para ela entrar aqui no cilindro. Vou abrir a abertura toda do cilindro e vamos passando. Minha massa está perfeita. Não preciso ficar trabalhando ela. Já vamos abrindo. Minha massa está um pouquinho úmida. Então, vou polvilhar aqui um pouquinho de semolina. Então, já abri a minha massa. Abri ela aqui na abertura 6. Já está bom. Vamos cortar. Vamos fazer quadrados. Então, vou cortar aqui minha massa ao meio para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vamos cortar a lateralzinha para dar uma acertadinha. E agora, eu vou cortar quadrados. Então, eu não vou cortar quadrados muito grandes, porque eu gosto do farfajo menorzinho. Acho que ele fica mais delicado. E depois que cozinha, sempre cresce. Com esse cortador, fica bem mais simples de preparar. Então, para fazer o farfajo, vou pegar o quadrado. E agora, a gente vai juntar aqui o meinho. Formando uma gravatinha. Bem simples, né? Meu brócolis está pronto. É isso mesmo que eu queria. Olha só como é que ele está. Está bem desfazendo. E a gente quer que ele se desfaça mesmo, para misturar bem na massa. Não é as flores de brócolis, sabe? Em pedaços grandes. É assim que eu quero que fique. Então, agora eu vou desligar. Vou cozinhar nosso farfajo. E aí, vou adicionar aqui uma concha da água do cozimento. Jogar os farfajos para finalizar o cozimento aqui. Minha água já está salgada. Então, vamos só adicionar o farfajo. Minha massa já está pronta. Então, vou adicionar aqui um pouco da água do cozimento. Para a gente finalizar a nossa massa aqui. Ficaram lindos os farfajos. Cara, a massa de semolina, ela é muito especial. E agora, vamos dar aquela mexida. Deixar a massa dar uma finalizada aqui na panela. E já era. Já era. Está pronta a massa. Vamos servir. Vou finalizar com um fiozinho de azeite. Aquele queijinho para ficar perfeito. E agora, vamos provar. Vamos ver como é que ficou. Hum! Cara, ficou delicioso. Super leve. Você sente bem o sabor do brócolis. Então, cara, uma ideia super simples para você fazer aí. No seu almoço, no seu jantar. Não perder tempo e comer uma comidinha saudável. Fala aí. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esquece de deixar seu like aí. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí